Salmo 7 Poderosa oração para acabar com a inveja Senhor meu Deus, em Ti confio Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me Para que Ele não arrebate a minha alma como leão Despedaçando-a sem que haja quem a livre Senhor meu Deus, se eu fiz isto Se há perversidade nas minhas mãos Se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo Antes livrei ao que me oprimia sem causa Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a Calque aos pés a minha vida sobre a terra E reduza a pó a minha glória Levanta-te, Senhor, na Tua ira Exalta-te por causa do furor dos meus opressores E desperta por mim para o juízo que ordenaste Assim te rodeará o ajuntamento de povos Por causa deles, pois, volta-te para as alturas O Senhor julgará os povos Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça E conforme a integridade que há em mim Tenha já fim a malícia dos ímpios Mas estabeleça-se o justo Pois Tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins O meu escudo é de Deus Que salva os retos de coração Deus é juiz justo Um Deus que se ira todos os dias Se o homem não se converter Deus afiará a sua espada Já tem armado o seu arco e está aparelhado E já para ele preparou armas mortais E porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores Eis que ele está com dores de perversidade Concebeu trabalhos e produziu mentiras Cavou um poço e o fez fundo E caiu na cova que fez A sua obra cairá sobre a sua cabeça E a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça Eu louvarei ao Senhor Segundo a sua justiça E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo Amém Legenda Adriana Zanotto